Ó, acordei com o sol na cara, invadi na minha sala Qual é o plano? Qual é a boa? Desce gelo, fala Hoje é praia, hoje é praia Cervejinha, camarão, era só o que me faltava Hoje é praia, hoje é praia Cervejinha, camarão, era só o que me faltava Acordei com o sol na cara, invadi na minha sala Qual é o plano? Qual é a boa? Desce gelo, fala Hoje é praia, hoje é praia Cervejinha, camarão, era só o que me faltava Hoje é praia, hoje é praia Cervejinha, camarão, era só o que me faltava